Seja bem-vindo ao canal Mozuka, neste vídeo vou falar pra vocês é sobre o smartphone Poco M5S o que eu achei deste modelo depois de 3 meses de uso eu já gravei o review completo deste smartphone também gravei o comparativo deste modelo com outros smartphones se você quiser saber mais detalhes, vou deixar algumas sugestões nos cards e se você também quiser comprar este modelo, eu vou deixar o link na descrição do vídeo já chegue neste vídeo deixando seu like, inscreva-se, ative as notificações eu vou falar um pouco sobre este modelo, o que eu achei deste smartphone depois de 3 meses de uso e se você quiser comprar o smartphone Poco M5S, eu vou deixar este link da Amazon na descrição do vídeo este é um modelo de 6GB de memória RAM e 128GB de armazenamento no momento que eu estou gravando este vídeo, ele está custando aproximadamente R$ 1.389 eu também vou deixar este link da Amazon na descrição do vídeo este modelo também está custando aproximadamente R$ 1.389 no momento que eu estou gravando este vídeo olha os detalhes do smartphone eu achei bonito o design deste modelo ele conta com o conector USB-C, também conta com o conector de fone de ouvido ele conta com o botão para você aumentar e diminuir o volume e também o botão que destrava com desbloqueio com a impressão digital achei muito bom, funciona bastante rápido aqui a caixa deste modelo sobre a tela, ele conta com uma tela de 6.43 polegadas AMOLED achei boa a resolução da tela deste modelo também achei muito bom o brilho da tela deste smartphone e sobre o processador, ele conta com o processador ILIOG95 este modelo que eu estou utilizando tem 6 GB de memória RAM e mais 2 GB de memória virtual tem 128 GB de armazenamento conta com Android 12 e MIUI 13 eu achei muito bom o desempenho deste smartphone pelo preço, na minha opinião um bom custo-benefício eu achei bom o desempenho deste modelo para abrir aplicativos para abrir jogos eu fiz alguns testes nesses jogos se você quiser saber mais detalhes, veja os vídeos eu já gravei e postei no canal e também vou mostrar para vocês neste vídeo o teste no PUBG e sobre a câmera olha os detalhes aqui sobre algumas funções da câmera deste modelo em vídeo com a câmera principal ele grava em HD ou Full HD 30 fps também grava em Full HD 60 fps e também grava em 4K 30 fps já com a câmera frontal ele grava em HD ou Full HD 30 fps ele conta com uma câmera principal de 64 megapixels e a câmera frontal de 13 megapixels sobre a bateria, este modelo tem 5000 mAh de bateria e conta com carregamento turbo de 33 watts eu achei boa a autonomia da bateria deste modelo ele conta com Bluetooth 5.0 achei boa a qualidade do Bluetooth deste modelo e um dos grandes destaques do smartphone na minha opinião é a tela eu achei muito boa a resolução da tela deste smartphone ele conta com uma tela AMOLED eu achei muito bom o brilho da tela deste modelo e também achei bonito o design do smartphone e depois de 3 meses de uso não tive nenhum problema continua funcionando muito bem agora eu vou mostrar para vocês o teste do alto-falante deste modelo também vou mostrar o teste em games vou mostrar o teste no PUBG e também vou mostrar o teste da câmera deste smartphone e agora eu vou mostrar o teste do alto-falante deste smartphone eu vou deixar o microfone de lapela aqui próximo vou selecionar algumas músicas e aumentar e diminuir o volume o controle do alto-falante deste modelo e 나중에 a gente vai mostrar o teste do alto-falante deste modelo e finalmente a gente vai mostrar o teste do alto-falante deste modelo E este é o teste do alto-falante desse smartphone, eu achei o volume alto e no volume máximo não fica distorcido e até achei um pouco mais alto em comparação com o modelo Poco X4 Pro, que eu também já gravei o review completo, achei boa a qualidade do alto-falante desse smartphone. E agora vamos ver mais detalhes da câmera deste modelo. Ele conta com o modo retrato, modo noturna, também tem essas opções, câmera lenta, time lines, vídeo curto, panorama e em vídeo com a câmera principal ele grava em HD ou Full HD 30 fps, também grava em Full HD 60 fps e grava em 4K 30 fps. Achei bem legal essas opções, já com a câmera frontal ele grava em HD ou Full HD 30 fps. Olha os detalhes da câmera, ele conta com essas quatro câmeras aqui e a principal de 64 megapixels, achei bem legal essas opções aqui no modo vídeo, ele também tem essa opção no modo Pro. E agora eu vou tirar algumas fotos e também vou gravar alguns vídeos utilizando a câmera principal e também a câmera frontal desse smartphone. E agora este vídeo que eu estou gravando é com a câmera de selfie do smartphone e o áudio é do microfone deste modelo. Estou tentando mostrar um pequeno teste a qualidade da câmera e também do microfone deste modelo. E agora este vídeo que você está vendo aí é com a câmera principal. Estou gravando em Full HD 60 fps e estou tentando mostrar um pouco a qualidade da câmera deste modelo. E o áudio que você está escutando aí é do microfone do smartphone. E vamos lá, agora o teste em games. Vou abrir o PUBG e vamos ver quanto tempo vai demorar para abrir o jogo. Vamos ver o desempenho deste novo smartphone. Pronto, terminou de carregar e sobre as configurações de gráfico de padrão, ele vem nessas configurações. Gráfico HD e taxa de quadros alto. Agora eu vou mostrar o teste aqui no modo treino. Pelo pouco que eu estou jogando, não travou nenhuma vez. Pode ver, está rodando muito bem. Comenta aí o que você achou deste smartphone e do desempenho deste modelo aqui no PUBG. E o que você achou deste modelo? Deixe a sua opinião nos comentários. Se você também quiser comprar este smartphone, eu vou deixar o link na descrição do vídeo. Na minha opinião, um bom custo-benefício. Eu achei muito boa a resolução da tela deste modelo. Também achei boa a autonomia da bateria deste smartphone. E depois de três meses de uso, não tive nenhum problema com este modelo. Também achei bonito o design deste smartphone. E sobre a câmera, achei bem legal que você consegue gravar até em 4K com a câmera principal deste modelo. Comenta aí o que você achou deste smartphone. E a este, o modelo Poco M5S, depois de três meses de uso.